Vocês estão ligados? O Hype é alto, o Alba fica aqui na minha conta e eu encontrei uma gameplay dele muito, muito longa mesmo, junto com o Rav de Toro, que é a estreia aí da semana no servidor global. E eu gostaria de compartilhar com vocês como é uma luta que vai durar exatamente 10 minutos, então não vamos enrolar muito e conferir essa play. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sankseye Awakened, então bora lá conferir essa gravação aqui que eu tenho da play, beleza? Então aqui eu estou no servidor 1 do chinês, ele está usando uma build aqui, um Alba fica de baixo, ele não tem o despertar da armadura e o de cima ele tem o despertar da armadura, ele já chegou lá com o efeito do signo de peixes descendo a constelação. E temos o Rav de Toro ali, todo maromba, bem gang style, então vamos conferir que aqui o Aldebaran vai chegar no teto de dano dele. E ali é a skin do Shun, chegou a skin do Shun também no servidor chinês, então beleza, vamos lá. Aqui estão duas builds de Alba fica, só que como eu disse para vocês, a de baixo SCR, mas conta com o Tanatos. A de cima literalmente está contando com o Alba fica e nessa gameplay a gente vai poder ver a utilização da skill 2. Mas é uma coisa que eu fiquei bem curioso em saber como que é o dano, então atacou aqui o Alba fica, ele colocou aqui sua marca de peixe que é uma rosa, essa aqui que é a marca de peixe. Então beleza, atacou aqui que quase ninguém vai curar né, porque temos aí 2 Albaficas, mas o time de cima está bem favorável né, 2 colocador de escudo né, então o Alba fica no nerf escudo. E o de baixo tem 2 curandeiros, o de cima tem 2 colocador de escudo mais o Ogseus para curar. Ah, e a serafina com a serpa sua escurinha bônus também né, então é a serafina fazendo o que que ela sabe fazer, encheu o raio de saco. Aí vamos ver só o dano aqui do Hasgard, então ele bateu aqui 25 mil, 17 mil, 24 mil, 40k aqui né, e nem critô, mas aqui o 25 mil e 17 mil critô. Enfim, quem é esse papelzão aqui, a serafina né, a papelona. Vamos lá, continuando aqui para a nossa rodada 2. E aqui o legal é, a gente está vendo o Albafica sem XUMM, sem Bilks, sem Gramenta, é o Albafica puro. E dá para ver a discrepância do Albafica sem o CR também. Então como eu disse nas minhas primeiras impressões, a minha análise com vocês, é que ele só vai começar a causar dano mesmo a partir da rodada 3 né, que é quando, se o inimigo não tiver duplo turno, ele vai começar a causar o dano, estourar o sangramento. Só que aí você tem que usar estrategicamente a SKU 2 na rodada 2, para você não estourar as rodas né, e ele estourou as rodas se o inimigo está com o sangramento. Você poderia, assim, aos primeiros dias testando o Albafica né, não sei quando que o nosso amiguinho aqui despertou, então acontece aí umas nubis e tal, vida segue né, quando você está começando aí a jogar com um novo personagem. Eu mesmo fiz isso no meu vídeo né, e depois que eu fiz que eu falei, é meu, eu poderia ter feito isso. E aí nas próximas vezes, já é misplay mesmo né, consciente. Aqui ele está com animação na SKU 2 também, ele não estava com animação no meu vídeo de análise de gameplay dele. É a mesma animação que ele tem lá batendo no Miob de Deep né, na sua apresentação inclusive, a chuvinha melhor dizendo. Aí ó, ele usou, então ele, ó, vamos lá, para vocês verem de novo. Então, ele vai usar agora ó, ele aponta e chove. E aqui ele causou 47 mais 21 mais 5 mil, então vai dar 52 mais 21, vai dar 73 mil se não tiver errado os cálculos tá. Isso que ele aumenta o dano conforme a quantidade de veneno e detalhe, ele está enfrentando o Albafica, eu acho que o Albafica interfere no dano. Então, ele não usou mais o ataque básico dele né, ele não quis usar ali o estouro do sangramento, que eu acho que seria mais interessante. Então, aqui em geral já está com, como é que fala, 5 sangramentos, mas não está com a rosa, tá vendo? O Caim tá com a rosa, eu não sei nem como ele perdeu né, os outros inimigos eles não estão com a rosa. Então, ele teria que dar, ah não, tem o Thanatos aqui com a rosa também. Eu não sei nem como, o porquê que uns tem a rosa e outros não. Só se foi revivido e tal, mas nunca aconteceu isso. Então, beleza, mais Serafina ali congelando né. Só aqui, todo mundo joga passivamente, é congelamento passivo, é veneno passivo, é dano passivo, é escuro passivo. Aí o Albafica vai jogar, né, depois do ataque aqui do Thanatos, vamos conferir o dano. Aqui ele já deu novamente a skill 2 dele, foi no Caim. Então, foi 68 mil, mais 93 mil de dano. O Albafica, a custo zero, aplicando esse tanto de veneno, ele bateu exatamente 160 mil. Se não tiver errado o cálculo, e reviveu ali. Pelo Odisseus, provavelmente. Aí, né, teve que dar uma parada no jovem, né. O Albafica de baixo, só aplicando os veneninhos, nada diferente. Ah, é, deixa eu ver o dano, ah, vamos ver o dano depois do Rato de Touro também, né. Então, foi ali. Na próxima vez, a rodada 6, poucas lutas duram até a rodada 6, pra gente conferir o dano do Taurão. Aqui ele chegará no teto de dano dele, provavelmente. Que essa luta aqui dura até a rodada 12. Olha, ele deu 21k ali, mudou, e aqui ele bateu 27 mil, 29 mil, 12 mil, 24 mil. Dano tá legal não, hein, Touro. Então, beleza, em geral ainda tá conseguindo tancar, né. A galera acabou a rodada, a Marechal enche, lota, né, a galera de escudo. Ah, não, é aqui que é o dano dele, ó. Pera aí. Esse que é o dano dele aqui, ó. Então, ele bateu aqui 60 mil, né, 30 mil aqui, 50 mil aqui, 55 mil aqui. Então, ele tá causando um... O dano, aqui na rodada 6, razoável, 50 mil, mas é a rodada 6, né. Eu não sei que... Como que tá com o AP, esse Rato de Touro também, né, mas a gente tá vendo o dano dele, pra vocês terem alguma referência, né. Então, conseguiu eliminar o Caim, mas o cara tem a Marechal, né. Então, não resolve muita coisa. Então, lá, Caim já acelerou, né, então tá jogando na frente também. E o dano do sangramento correndo solto, né. Então, com o Ogseus ali, deu o contra-ataque, Caim foi embora. A Seraphina, eles tão usando só essa skill, né, pra nerfar o dano do inimigo e tal, mas eu tentaria uma corrente. Embora não... tem quase ninguém pra usar corrente. O Ogseus, né, pra usar corrente. A Wabafka vai jogar agora. Aí, ele deu aqui no Thanatos. 88 mil de dano no Thanatos. Lembrando que ele já tava aqui, ó, com 3, 4 veneno, né, então... O dano dele tá nerfado ainda. E o Thanatos tá com uma marca da Rosinha aqui, ó. Ainda da marca de peixes. Ó, e depois nós vamos pra roda da 8 e vamos ver o dano do Rádio de Touro, né, na roda da 8. Vamos lá, foi lá a Seraphina novamente, tentando fazer geral de picolé. E é legal, né, que o inimigo tá ali com o Thanatos, ele tá custando, o Thanatos tá sofrendo e cura tudo, né, o Thanatos. Você tenta bater nele, ele cura tudo. Difícil. Então, tomou o dano com esse angramento ali. Aí, ele usou de novo, ele tentou dar uma aqui, mas não foi. 100 mil de dano, né, ele tá com 5 veneno agora, ou ele tava com 4, né, ao utilizar. Usou ali o ataque dele em área. O Thanatos de novo vai curar. E ele cura quase tudo. Ó, o Bafka descongela, ó, o Tourão. 74 mil, 70 mil, tinha na média de 60 mil anteriormente, né, 50, 60 mil, bateu 74 mil aqui no Thanatos. Então, ali, ele usou a corrente, congelou ali, né, um bocadinho. Ô, que seus gerou pó, né. O Thanatos trouxe, levou ali pro Limbo. Infelizmente, ali, o Abafka, ele tá controlado também. Então, mais um ataque em área do Thanatos, quebrando o escudo todinho da Marechal, não. Ela conseguiu tankar o escudo todo, reviveu o Axeus, olha que inferno que deve ser. Aí, ele ativou ali, provavelmente, a cura. Eu vi essa gameplay duas vezes, nem lembro mais. Então, atacou ali. Cara, olha só, mesmo com o Nerf da cura do Abafka, mais dois corandeiros é foda, né. Então, vai lá. Aí, depois a gente vai pra décima rodada, ver o dano, ver se vai dar uma melhorada, se ele vai ter o teto de 70 mil, hein. Então, foi lá, usou ali a redução de dano, pra poder tankar, né, que ele tá querendo eliminar com o Abafka. Lembrando, né, quando vai passando as rodadas, vai aumentando o dano causado também, né. Todo mundo tem o buff de dano, o Marechal incomodando bastante. Agora, ela virou pó, agora acabou o revive do inimigo. Novamente, utilizando ali a redução de dano com a Serafina. Perdeu a vez, agora o Abafka usou 126 mil. Isso na rodada 9. Agora, nós vamos conferir o dano do touro. Cara, depois de todo mundo jogar passivamente, claro, né. Então, ele bateu aqui 40 mil, 53 mil. Nossa, o dano tá muito flopado. Ele já gerou bastante escudo, né. Com obstrução, com o escudo dele que ele gera no início da rodada. Bem flopado mesmo. Tinha mais expectativas pra esse escudo. Revei aqui meus up skills nesse touro. Então, vamos lá. Mas ele tá bem tanque. Como vocês puderam ver mesmo, ele passando 15% do dano pra ele. Ele tá de boa lá. O Abafka bateu 86k agora. Não critou, né. Na Serafina, né. Oh, dá até pra botar o Abafka de crítica agora. Que loucura. Aquele cara que sempre alisava com a Rosa, o inimigo, agora. Tá bem perigoso mesmo. Então, vamos lá. Todo mundo congelando aqui. E já vamos pra décima segunda rodada e vamos ver o dano do touro. Depois que todo mundo jogar, descongelar. Descongelar ali. Iniciou. Então, agora sim. Esse touro tem, né. E olha só. Doze rodadas, gente. Isso aqui deve ter dourado duas horas e meia. Dava pra você jogar vendo o Senhor dos Anéis nessa luta. E você terminaria a luta vendo o Hobbit. Vamos lá. Então, causou o dano ainda. O dano dele é de 67k, velho. É muito pouco. Agora, bateu o dano em área. 12k. Olha, do nada, né. Você viu lá 120k. Depois você cai por um 12k. 28k. Esses danos não estão fazendo muito sentido. Ah, não. Esse aqui é skill 2 dele. Skill 2 dele na rodada 12. Com um tanto de aumento de dano. O Hobbit finalmente deixou de ser picolé, né. Aí vai usar o ataque ali. E 78k na Saori. A luta era tão longa que aí, ó. Até apareceu o plano economia aqui. Então, ele iniciou aqui dando uma kill na Seraphina, né. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, ó. Agora, eu vi 190k. Galera, ele aumentou o dano. Na rodada 14, ele ainda não chegou no teto de dano dele. Ou o teto de dano dele é compartilhado referente ao dano causado no total. Que aqui ele bateu 148k, mas 190k. E 95k aqui no Aleatório, no Albáfrica. Tipo, a Seraphina tomou o dobro de dano. Então, vamos lá. Aí, agora, né. Vai ser a mitagem ali do Albáfrica contra o Albáfrica. Então, o Albáfrica elimina o Albáfrica. E depois o Albáfrica dá um dano, assim, inacreditável. Que eu não sei como ele conseguiu fazer isso. Tec 130 mil de dano. Eu não sei. Tem condições de ter visto. Então, eu não acredito que eu vi isso. E aqui eu vou apresentar a análise de dano. Pra vocês darem uma conferida. Então, o Albáfrica, obviamente, ele era o único DPS. Então, ele ficou com um dano muito absurdo aqui também. O tourão ficou em segundo lugar. O outro aqui, o Albáfrica não tem o CR. Então, ele não causou tanto dano. E mesmo o Tanatos ter ido embora lá, sei lá, na rodada 6, 7. Até a rodada 14, 15, sei lá, quanto que durou isso aqui. O Albáfrica ainda, sem o CR, não passou dele, né. E a gente vê também que um Albáfrica sem CR, pra um Albáfrica com CR. Que eles ficaram até o final da luta. Esse daqui bateu 5 milhões. A gente pode tirar 700 mil, né. Se a gente tirar aqueles 700 mil no final, 4 milhões e meio. E aqui, 1 milhão e 300. Então, ele bateu 3 vezes mais com o CR. E isso porque ele nem estava estourando seguramente com o skill ataque básico. Ele estava usando skill 2. Vocês viram, ele só estava querendo usar skill 2. Talvez ele deve estar testando pra ver o dano. E esse, então, é aí uma gameplay bem longa do Albáfrica, que eu curti, né. Do que eu vi. E isso mostrando ele sem cumbinhos, de Shun, de Sasha, né. Só pra vocês verem como ele incomodou bastante o inimigo. Mostrando que ele realmente vai ficar um DPS aí interessante. E esse vídeo é apenas um react, né. Apresentar aqui comentário sobre essa gameplay. Mas se vocês quiserem ver as minhas primeiras impressões, caso não tenha visto. Vou deixar o vídeo nos carros também. E não esqueça de participar do evento de Natal, né. Que saiu aí nessa quinta-feira. Então, se você não está participando ou tem alguma dúvida sobre ele. Eu já fiz o passo a passo aqui no canal. Então, é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.